Estamos na Semana Nacional de Educação Financeira e essa é a décima edição. O tema é, novamente, a resiliência financeira, mas a pergunta que fica, será que muita coisa mudou da primeira edição para cá, em que diz respeito ao comportamento de consumo das pessoas e das famílias? É isso que a gente vai falar nesse episódio do Investidor em Foco, que está começando. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio de quinta, que vai falar de resiliência financeira, porque vai falar de Semana Nacional de Educação Financeira, a Semana ENEF. E a gente tem, além da nossa querida Ana Leone, Ana, tudo bem? Eu mesma, olá, olá, ouvintes. Olá, a gente tem também a presença do Bruno Azevedo, que é sócio da Na Rua Conteúdo Estratégico e estuda o comportamento das pessoas para ajudar as empresas a desenharem as estratégias e se aproximarem dos seus públicos. E o legal é que o Bruno é parceiro da Ambima e liderou vários estudos para entender o comportamento financeiro dos brasileiros. E, Bruno, é por isso que você está aqui. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Prazer. A gente que agradece você aqui. E a gente quer entender, Bruno, no que diz respeito à relação das pessoas com o dinheiro, ao comportamento de consumo de pessoas e de famílias, desses últimos dez anos, que são dez anos em que todo ano as instituições discutem a educação financeira a partir da Semana ENEF. Como é que você começou a pesquisar comportamento? O que você destaca mais dessa área que você está hoje para a gente começar essa conversa, hein? Legal. Dentro do marketing existe uma área toda pensada para mergulhar no comportamento das pessoas e entender como que é a rotina delas, como é que elas pensam as marcas, como é que elas se relacionam com as marcas. e a gente faz parte desse universo para poder buscar esse comportamento e trazer esse comportamento para dentro das empresas para que elas possam pensar estratégias, né? Estratégias de produto, estratégias de comunicação. Então, foi assim que eu comecei nessa área para entender, por exemplo, como é que pensa o bebedor de cerveja, como é que é a rotina dele, que horas ele consome o produto. E eu fui caindo no universo financeiro porque os bancos também precisam entender como que as pessoas lidam com os produtos financeiros que eles têm, como é que funciona a dinâmica familiar. Então, a gente começou entendendo tudo isso, viajando pelo Brasil para poder entrar no dia a dia das pessoas, na rotina das pessoas, né? e entendendo como é que elas, levando a vida delas, como é que elas fazem as escolhas financeiras, como é que elas se organizam em casa, né? Como é que essa estrutura familiar impacta no consumo delas. E é isso que a gente faz no dia a dia. Foi daí que eu vim e também foi daí que a gente começou os trabalhos junto com a Anbima. E ouvindo você falar, Bruno, me veio uma curiosidade, assim. Quando você fala de... E para mim, o case mais legal que você já me contou até hoje foi o dos pregos, que foi para uma empresa de prego que queria fazer uma nova embalagem de pregos e aí, com a sua investigação, eles acabaram abandonando completamente a linha que eles estavam seguindo, porque você conseguiu fazer um mergulho na realidade da relação dos consumidores com a sua empresa. com este produto. E aí, ouvindo você falar, por exemplo, entendeu os hábitos de um bebedor de cerveja justamente para você conseguir fazer uma recomendação para que a empresa possa aproveitar melhor esse entendimento desse comportamento. Quando a gente está falando da questão financeira e os projetos que eu tive a honra de acompanhar, que você fez aí na parceria com a Anbima, tem uma questão que não é apenas, me parece, a investigação entre o consumidor e o produto, ou aquele segmento de produto, mas que exige uma investigação que é adicional à do bebedor de cerveja, porque você também teve que investigar a relação que as pessoas têm com o dinheiro, que é um ativo. Primeiro tem essa instância. Bom, deixa eu ver como é que essa pessoa se relaciona com o dinheiro, para depois eu entender como é que ela se relaciona com os produtos e depois como ela se relaciona com as marcas. É diferente? Você sentiu essa diferença? É, porque sempre essa investigação, ela tem como base a vida das pessoas, né? E a vida financeira é parte dessa dinâmica, impacta nas escolhas. E a gente, mesmo para entender o dia a dia do bebedor de cerveja, a gente tem que entender como é que está a situação dele financeira, como é que está a organização familiar no sentido do dinheiro, né? Então, é muito interessante, porque às vezes o dinheiro do produto não vem de quem consome, mas vem da mãe. É muito interessante. A gente sempre, acompanhando de perto, a gente vai entendendo tudo isso, né? E, Ana, eu... A gente começou na rua em 2010 e que foi bem no boom, né? Da classe C, bem no boom do crédito para as famílias de baixa renda. Então, ao longo desses anos, né? São 13 anos de vários projetos diferentes para clientes muito diferentes, então, prego, carro, banco. A gente vai mergulhando em zonas muito diferentes da vida e da sociedade. Um dia a gente está falando com a dona de casa que lava a roupa para entender a relação com o sabão em pó. Outro dia a gente está falando de motorista, criança no fast food. Então, a gente vai tendo recortes da sociedade, mas em comum esses recortes todos, né? Eles levam para uma estrutura familiar e a relação dessa estrutura com o dinheiro. Então, para todos os produtos, a gente acaba passando por essa peneira, por esse primeiro entendimento, né? Então, a gente mergulha muito nessa composição da renda familiar, quando a gente está falando de uma classe mais baixa. A gente acompanha a jornada para poder entender como é que essas escolhas são feitas a partir do que se ganha, a partir do que se tem. As substituições, que eu acho que são um ingrediente muito importante também, porque isso a gente foi vendo que a necessidade pelas substituições, elas foram ficando muito mais importantes agora, nesses últimos anos. E eu acho que o que você está me perguntando um pouco é assim, tem diferença de eu estudar como é que o cara bebe cerveja e como é que o cara lida com as instituições financeiras, né? Acho que tem uma coisa legal nisso aí, que a paixão, a relação de paixão muda muito, né? Porque quando a gente está falando de uma marca, você está falando de alguém que veste a camisa da marca, quando ela é uma... Sabe, tem uma pessoa que só usa produtos daquela marca para fazer pudim, para fazer bolo, e não abre mão. Agora, quando a gente fala de situação financeira, de relação com o banco, relação com empresas de empréstimo, a gente tem uma sensação de que as pessoas, elas não vestem essa camisa da mesma forma, né? De uma maneira geral. E que elas se sentem muito desconfiadas nessa relação que ora parece amigável e depois apresenta de uma outra maneira. Então, acho que quando a gente cai em dinheiro e entende as empresas que estão nesse universo, nesses arredores, assim, né? Na volta do dinheiro, acho que muda muito essa relação com a marca. Não, e é interessante isso que você traz, né? Porque, como eu falei, dos projetos que eu acompanhei, esse foi um insight importante que ajudou também a mostrar a forma como as marcas financeiras podem aproveitar de uma maneira bem benéfica nesse aspecto, né? Porque o aspecto da confiança e a solidez é bastante relevante. Aí, a minha pergunta, né, pra você é o seguinte, nesses... A Semana ENEF tá quase casando com a vida da sua empresa, né? Você falou que tem 13 anos e a gente tá falando de 10 anos de Semana ENEF. O que você mais viu de mudança de comportamento de consumo e da relação das pessoas com o dinheiro? Quando a gente começou na rua, a gente pegou esse boom da classe C, o boom do crédito. Muitas empresas queriam entender quem era essa nova classe C tão falada, como era o comportamento de um pessoal que tava acendendo mesmo, né, no poder de compra, estava com autoestima muito elevada naquele momento, podendo modificar as coisas dentro de casa. e eu acompanhei também toda a queda disso, né? Como de um tempo pra cá o dinheiro foi ficando mais difícil, o acesso ao crédito foi ficando mais difícil, então a televisão de casa que há 10 anos atrás era TV de tela plana, novinha na parede, agora já estragou porque ela tem data de validade, voltou a TV de tu pra dentro de casa. isso tudo a gente tá vendo nesse momento uma grande necessidade de substituição, sabe? Eu trabalho pra várias marcas e geralmente quando eles chegam pra gente agora, esse tema da substituição é muito importante. Estão trocando o meu produto por quê, né? E pra qual outro produto? E às vezes nem é concorrente, às vezes é um produto diferente, mas que entra naquela situação da vida ou da situação familiar e substitui mesmo que indiretamente. Poxa, assim, se eu fosse te falar de grandeza, né? Eu vi a TV de plasma, a TV de tela plana entrando na casa das pessoas e agora eu tô vendo muita gente cozinhar, por exemplo, com álcool, sabe? E essa é uma realidade bastante triste, assim que tomara que mude, né? E tomara que melhore, mas a própria pandemia fez isso ficar muito mais forte e assim, quando a gente entra pra conversar com as pessoas, você descobre que aqui o meu marido trabalhava como entregador, ganhava 3x, agora a gente tá conseguindo viver dentro de 2x ou dentro de 1x, ou ele tá desempregado e quem tá sustentando a casa é a esposa que não trabalhava e que agora tem que trabalhar. Exiliência maior, né? Eu acho que não existe, né? E com muita criatividade, eu acho que é um ponto muito interessante, assim, a gente acabou de fazer um projeto pra Anbima, a gente rodou o Brasil inteiro num ônibus, esse projeto tá quase acabando pra gente entregar e vai estar aberto pra todo mundo ver depois, e eu acho que o que mais me encantou, assim, em todo esse abraço que a Anbima deu nos brasileiros é a criatividade, assim, como que as pessoas conseguem encontrar formas, encontrar jeitos de viverem bem, sabe? Mesmo que a substituição tenha que ser feita, como fazer isso de um jeito que não incomode as crianças, por exemplo, isso é muito legal. A gente fez um estudo pra uma instituição financeira há um tempo atrás e a gente foi vendo as necessidades de substituição. Então, primeiro, tem aquela substituição da marca, ah, vou ter que trocar essa marca por uma marca que eu não gosto tanto, mas tudo bem. Aí, depois, tem a substituição que as crianças não sentem, que é aquilo que eu posso trocar, mas que não vai impactar a geladeira, né, geralmente, assim. Então, ah, você troca o sabão em pó, você troca o shampoo, e depois tem as trocas que as crianças sentem. Aí é o pior, que daí é você cortar o iogurte, né, aí é quando você troca lá a bolacha recheada pela bolacha de água e sal. Então, é claro que eu tô falando pra vocês aqui, muito focado também numa classe C que subiu e depois agora tá regredindo, né, mas a gente pode falar também da dificuldade de uma classe alta que olha pros filhos e tem, e percebe, por exemplo, que os filhos estão com muita dificuldade em seguir o padrão de vida que os pais tiveram, né, isso a gente vê bastante, quando a gente fala de uma classe média, uma classe média que agora tá aprendendo a usar os serviços públicos, a classe média que de repente teve que abrir mão de uma escola particular e começou a colocar os filhos numa escola pública e tá tendo que lidar com isso de uma forma que não tava acostumado, então essas substituições elas existem em todas as esferas, né, e isso a gente viu bastante ao longo desses anos. E, Bruno, aproveitando o gancho do que você tá falando e que a Ana trouxe o ponto da resiliência, você, pela sua experiência nesse tipo de estudo, nessas pesquisas todas, o brasileiro, ele tem um quê de mais resiliente do que outros países, do que pessoas de outros países pelo que você tem acompanhado? Sabe o que que foi muito legal? Quando a gente fez dez anos, quase fazendo dez anos, né, de empresa, a gente fez uma revisão de todos os projetos, a gente colocou todos os projetos que a gente já tinha feito em cima de uma mesa e a gente foi analisando de novo, né, revisando, assim, as mudanças de comportamento que a gente foi vendo na sociedade. A gente falou de coisas financeiras, mas tem muitas coisas também que são de autoestima, de impacto, que acabam chegando também na parte financeira, né, quando você fala, por exemplo, essa palavra empoderamento ficou super batida, mas quando você fala de empoderamento feminino, você está falando também de uma situação econômica em casa que muda muito, né, então, enfim, a gente foi colocando todas essas coisas numa mesa e a gente pensou, bem, será que nos outros países em desenvolvimento esses temas também aconteceram, quando a gente fala de empoderamento feminino, quando a gente fala do protagonismo, do primeiro cara a fazer faculdade, será que esse cara que a gente viu aqui no Brasil, que é o primeiro da família a fazer faculdade, será que ele também existe na Índia? E aí, a gente levantou todas essas questões e a gente saiu para viajar e a gente passou por todos os países do BRICS, sabe, a gente foi para a China, para a Rússia, para a Índia, para a África do Sul e a gente tentou fazer os paralelos e a gente mergulhando na vida das pessoas, entrando na casa das pessoas, passando um tempo com elas, a gente foi vendo se isso também se repetia, né, e é muito engraçado porque se repete, então, sei lá, na Rússia a gente viu uma menina que nunca tinha pensado em dirigir, agora ela estava tirando a carteira de motorista, a gente acompanhou ela tirando a carteira de motorista, a gente começou a mergulhar para ver esses paralelos e o que eu acho que tem de diferente, que é a resposta à sua pergunta, é que o brasileiro é muito criativo, então, a gente sai muito do caminho normal, para encontrar os nossos jeitos de lidar com as coisas, de conseguir as coisas, essa criatividade é nossa, então, resiliência talvez seja uma coisa humana, que a gente consegue, de uma certa forma, se adaptar, agora, usar a criatividade para poder tornar a vida mais fácil, tornar a vida mais, não perder tanto, isso eu acho que é muito brasileiro, sabe, isso a gente vê demais e é legal, porque às vezes a gente entra na casa das pessoas e a gente escuta, poxa, aqui o meu marido perdeu o emprego, a minha filha não sei o que, e a gente sai de lá pensando, poxa, como que essa pessoa vai fazer, e a gente sempre tem o contato dessas pessoas no WhatsApp, um mês depois, você liga, tá tudo bem, tá tudo ótimo, sabe, a vida continua e essas pessoas conseguem ir vivendo, e vivendo bem, pra esse trabalho agora de Ambima, teve uma pessoa que me impactou muito, que ela virou pra mim e falou assim, olha, a gente vive em crise, a gente vive em crise, e vivendo em crise a gente consegue fazer, né, eu achei super legal essa fala, porque ela, ela abraça todo mundo, ela mostra o problema, ela assume que a gente realmente tá passando por uma fase difícil, mas ela é muito otimista, porque essa resiliência somada a essa a essa nossa, esse nosso jeito de fazer acontecer, né, de encontrar atalhos, caminhos, eu acho isso muito legal. Eu acho que tem uma questão da positividade que também, né, muito interessante, acho que chutaria como uma outra característica. Eu escrevi um texto um tempo atrás, inspirado num papo que a gente teve, que eu acho que você falou um pouco aqui, que o título era o seguinte, as aflições financeiras dependem do tamanho do bolso, ou seja, que todo mundo em maior ou menor grau tem uma certa insegurança ou uma ansiedade em relação às próprias finanças, independente do tamanho do bolso ou que local da pirâmide social essa pessoa esteja, que essas aflições elas são distintas, e você citou aqui. A alta renda, essa insegurança em relação ao futuro financeiro dos filhos, deles não poderem usufruir dos mesmos confortos e vantagens que o dinheiro proporcionou a eles. A gente citou aí essa questão dos substitutos, eu achei interessante que esses substitutos não necessariamente precisam ser negativos, mas tem alguns que realmente afetam até a autoestima familiar ali em relação às finanças, mas dessa tua experiência toda que você teve, qual o ponto que você destacaria como sendo um fator de maior insegurança que as pessoas sentem em relação ao dinheiro? que a gente sabe que é um tema tão difícil, tão custoso para as pessoas encararem, e você que circula tanto, tanto no Brasil quanto essa experiência que você teve aí ao redor de alguns países, o que você considera como sendo um dos principais fatores dessa insegurança em relação à vida financeira? Eu acho que a gente escuta muito sobre essa dificuldade de se aposentar quando a gente fala com pessoas mais jovens, gente que está entrando no mercado de trabalho ou que já está no mercado de trabalho, mas que ainda não está próximo a se aposentar, a gente percebe que eles acham que está muito na mão deles e não mais na mão do governo essa organização, então um protagonismo nesse sentido, mesmo que a pessoa não consiga se organizar muito bem, ela entende que é ela com ela, a gente sente que as pessoas confiam um pouco que isso vai ser uma coisa resolvida na esfera pública, mas se eu fosse te falar o que eu sinto que realmente coloca as pessoas contra a parede quando a gente fala de dinheiro, geralmente é filho, eu acho, para todas as classes, quando você fala por exemplo com uma classe baixa e entende essa vontade da casa própria, essa vontade da casa própria no fim das contas é deixar o filho com algum patrimônio, meu filho não tem mais, meu filho tem onde dormir, sabe, meu filho tem um teto, se eu for embora já resolvi isso, então poderia te falar que é a casa, mas não é a casa, é uma coisa além disso, sua casa como essa proteção, esse patrimônio para o filho não ficar desalentado, e aí quando a gente vai para o outro extremo, que é a classe mais alta que conseguiu manter o poder de compra, que vive bem a despeito de todas as crises que a gente passa, quando a gente passa, você vê também que a grande preocupação é passar isso para frente, é inserir os filhos no mercado de trabalho no nível que eles estão, no nível que os pais estão, por exemplo, o que a gente está vendo muito, quando a gente entra na casa de uma pessoa num bairro de luxo, ou num bairro mais sofisticado, você vai conversando com as pessoas e você vai vendo que os filhos saem do bairro para morar em outros lugares mais simples, quer dizer, essa dificuldade de manter essa vida que se criou ao redor dos filhos e de pensar que os filhos vão conseguir caminhar sozinhos nesse mesmo patamar, então eu acho que os filhos de ponta a ponta eles trazem essa preocupação financeira, que pode ser traduzida de outras formas, a casa, aí do outro lado a formação, mas no fim é o filho, deixar para o filho. Muito bom, acho que Ana a gente tem que marcar esse papo de novo para daqui a 10 anos para entender o que mais mudou, vai ter tanta coisa diferente entrando aí no repertório do Bruno em relação a essas andanças todas que ele nos trouxe exemplos de comportamento que ele analisou com todo esse advento de tecnologia e inteligência artificial. Bruno, vamos deixar marcado nossa segunda conversa para daqui 10 anos? Vamos sim, enquanto eu estava falando, nossa, mas estou parecendo uma pessoa muito pessimista, estou falando da dificuldade, mas a verdade é que quando a gente joga nesse espaço de tempo 10 anos para trás para agora, eu acho que a sensação é um pouco eu quero ser otimista no sentido de acreditar nas pessoas e no sentido de entender que elas conseguem com jeitinho passar pelas adversidades, mas a foto econômica assim, ela ficou mais difícil mesmo, né? Claro. E aí faço os votos para que quando a gente voltar a ter essa conversa aqui 10 anos, a conversa seja por esse lado, da retomada, né? Das pessoas que conseguiram conseguiram ir alimentando a casa, conseguiram modificar. O armário novo que a gente viu das Casas Bahia, né? Que esse armário entrou 10 anos atrás, hoje, ele já está caído, entendeu? Ele está com as portas penduradas, assim, tomara que seja um novo armário a partir de agora, né? Tomara que seja um novo fogão, que a TV volte lá para a sala. Volte a ser de LED. Tomara que a educação financeira de hoje seja promissora para um futuro mais de prosperidade daqui 10 anos, né? E só para terminar, assim, eu dando essa volta pelo Brasil para conversar com as pessoas sobre como é que elas estão se organizando, isso agora, né? No trabalho atual, eu ouvi, isso me surpreendeu tanto que eu sabia que as pessoas iam falar de educação financeira e tal, que vez ou outra eu ia ouvir que isso é uma coisa que a gente deveria aprender na escola, isso a gente, por conversar muito sobre isso, a gente sabe que isso é um papo, mas eu me surpreendi demais de ter ouvido isso de uma forma muito recorrente, de pessoas muito diversas, assim, de como o cara que aprendeu acha que aprendeu tarde, o cara que não aprendeu acha que devia ter aprendido na escola, isso foi uma coisa que eu carreguei comigo, assim, a gente carrega dos trabalhos, né? Faço trabalho para esporte, aí eu passo uns meses na academia, faço trabalho para cerveja, começo a beber cerveja, dar cerveja você me chama? Eu chamo, e esse trabalho eu aceite também. Esse trabalho eu voltei tão otimista, assim, eu voltei feliz de ver uma uma vontade de aprender, sabe? Uma vontade de aprender, uma vontade de lidar com o dinheiro de um jeito mais positivo. Ai, que bacana, que mensagem legal. Para uma semana nacional de educação financeira, essa não poderia ser a melhor mensagem de encerramento, né? É verdade, Ana, concordo super com você. E vamos deixar marcado o nosso papo daqui 10 anos, quero ver muita mudança por aí. E Bruno, nos atualize das novidades para a gente ter assunto para trazer aqui também. Sempre. Obrigada pela participação, viu? Um beijo, gente, muito obrigado. Ana, até semana que vem, minha companheira. Até semana que vem, minha gente. E pessoal, obrigada pela parceria, pela companhia, pela audiência em mais esse episódio na Semana Enéfica, uma semana tão importante para a gente aqui que fala de dinheiro e investimentos. Tem bastante conteúdo, se vocês olharem ali pelo site, vai ter bastante coisa legal disponibilizada para poder acompanhar tudo que está sendo oferecido nessa semana de educação financeira. E a gente espera vocês na semana que vem para mais podcast. Até lá.